Eu amo-te. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Portanto, é mais uma coincidência. Os explosivos que terem sido usados para fazer a bomba serem exatamente os mesmos que foram roubados. Ai, concretamente. Sexo é sexo. Eu aconselho-te a não saís do país sem me informar. Mas esta segunda foi muito violenta. Não sobrou praticamente nada do mecanismo. Mantenham-se afastados, não é seguro! Diana, calma. Diana, tem calma. Diana, a tua irmã acordou. Mas tu achas que eu preciso que alguém me faça a cabeça para saber que tu me devias ter contado a história do rapto? Ou que tu sabias perfeitamente, Henrique, que a Nadia estava à espera de um filho teu? Que... boss. Tu és tão retro. Mas tão retro, tão retro, tão retro, que estás completamente à frente de todos nós, mano. Você deveu um equipe formidable, Carla? Ele é um gênio da cozinha. É um artista. Farce? Como seria? Farce e... Recheado. Os velhos são os novos novos. Aliás, sabes uma coisa, já tu devia te editar mais tempo, mano. Tu levas tudo ao limite. Tu, tu arrastas as pessoas contigo para o fundo. Não lembra que a Teresa tenha deixado, pai. Não lembra que a Teresa tenha deixado, pai. Obrigado.